Alô, Brasil! Alô, Calcaia! Estamos aqui na sede do Bulambo Futebol Clube. E se você adivinhar, eu lhe dou um doce. É, é isso mesmo que você está pensando. Três dias! Eu falei três dias que Chico Pezão não dá nem as caras aqui no Bulambo Futebol Clube. E sabe qual foi o motivo que eu fiquei sabendo, negada? É, estiramento! E ninguém melhor para falar sobre esse problema de Chico Pezão do que o doutor Eusébio. O doutor Eusébio, é verdade, Chico Pezão está ausente há três dias aqui do Bulambo devido a um estiramento? É verdade, estiramento é uma coisa grave, né? Tem que repousar, não tem previsão de volta, tem que saber qual o grau do estiramento. Estamos esperando aí a ressonância. Mas olha só, doutor Eusébio, quem está aparecendo aqui sem avisar? Ele, o craque do Bulambo e da seleção Chico Pezão! Mas peraí, peraí, está uma coisa errada aqui. É o Chico Pezão ou é a Débora Soft? Chico Pezão, o que foi que houve, Calcaia? Você mudou o visual, meu ídolo! E outra coisa, três dias ausente do Bulambo devido a um estiramento. Explique, Calcaia! É, com certeza, né? Realmente, né? Eu fiquei ausente aí três dias, mas é porque eu fiz esse estiramento dos meus cabelos. E como de vez em quando, né? Está dando uma chuvinha aqui a curar, aí não podia sair de casa, né? Mas está tudo bem agora, graças a Deus, já fiz hidratação, escovo inteligente. Agora você me acabei de ainda, que é aquilo, né? E meu estiramento, né? Em três dias foi feito. Está de parabéns, graças a Deus. Quer dizer que esse aí é o seu estiramento, é, Chico Pezão? E aí, gostou? Ficou bom? Ficou ótimo, lindo! Parece o esquema que eu tenho lá no Vila União. Este é o metro sexual do futebol, Chico Pezão. Guerra pra tu, Valdemir Santos! Oh, 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 Chico Pezão, é seleção! É, com certeza, né? Oh, 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 Chico Pezão, é seleção! Está de parabéns. Oh, 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 Chico Pezão, é seleção! Graças a Deus! Oh, 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 Chico Pezão, é seleção!